Olá meus amigos que curtem a nossa página macielmdr é o nosso canal no youtube e no instagram nós estamos realizando uma ação é aquela ação que a gente montou ontem faça uma família feliz e doe um quilo de alimento nós arrecadamos aí em torno de 15 cestas básicas já começamos fazer as entregas e estamos aqui em um ponto no bairro habitat brasil para a gente fazer uma entrega que será para uma pessoa que está necessitada desse momento e a gente desde já agradece as pessoas que fizeram as suas doações que deus abençoe a vida de vocês deus recompense cada coisa que vocês fizer pela pessoa necessitada deus vai recompensar e as empresas também que tiveram com a gente são parceiras aí da nossa página estão também fazendo esse trabalho maravilhoso é ajudando a gente fazer uma família feliz meu amigo jonathan alves qual a sua felicidade nesse momento está recebendo uma cesta básica é doada pela população de mãe do rio e pela página macielmdr primeiramente boa tarde a todos né a paz do senhor mais uma vez o cearense conosco aqui é eu fico grato né pelo símbolo amoroso né que tem pela humanidade pelas pessoas e eu só tenho agradecer e nesse exato momento a glorificar a deus porque eu sou o senhor para nos surpreender nos abençoar dessa forma e agradeço de coração a vinda de vocês aqui não esperava né não imaginava que fosse aparecer aqui para nos presentear nos abençoar com uma cesta básica dessa mas o senhor que recompensa né ele que tem nos sustentado como eu sempre tenho dito e disso eu não volto atrás disso eu não abro mão sempre é o senhor que tem nos sustentado apesar de nós fazer alguma coisa é por fora além da da providência de deus mas o senhor é quem sempre tem nos sustentado né e a gente continua mais uma vez aqui em outro ponto que a gente irá entregar mais uma cesta básica eu quero que o Tiago mostra aqui Tiago por gentileza mostra aí ó o irmão os montinhão já tá vindo com a cesta ali você pode ver que as casas é que nós vamos fazer esse trabalho é nos fundo dessa aqui então vamos lá acompanhar aqui com exclusividade a entrega de mais uma cesta básica a gente gosta de mostrar para incentivar as pessoas que realmente a página marcial mdr tem um compromisso de receber o alimento doado e entregar para as pessoas de verdade então a gente vai mostrar aqui ó o pessoal mora aqui aqui nessas casas né inclusive essa senhora aqui é a dona da casa lá e a maioria dos que mora aqui são filhos netos isso é bom porque ela mora rodeado de parentes né então a gente quer mostrar com detalhes para você ver a dificuldade às vezes das pessoas às vezes a gente não sabe então quem é que vai receber a sexta nesse momento é essa moça aqui como o nome dela Maria das Dores desde já Maria das Dores a gente agradece aí por você tá deixando a gente fazer essa filmagem mostrando a casa de vocês e essa sexta básica chegou numa hora boa muito boa boa tarde boa tarde vai ajudar bastante isso é muito bom porque a gente que fica feliz de ver as pessoas sendo realizada com um gesto tão bonito que quem doou essas cestas básicas foi a população mesmo com um anúncio que a gente fez e a gente arrecadou alimentos para ser doado e o que você diria para o pessoal que fez essa doação maravilhosa muito obrigado que vocês continuem fazendo esse trabalho que é muito bonito e a gente agradece aqui nós vamos falar com a a dona da casa a dona Helena que é tanto dona da casa como ela reúne com todo esse pessoal aqui que são tudo parente dela filho neto dona Helena boa tarde qual a sua satisfação de estar recebendo a nossa equipe de reportagem com muito satisfeita porque ela merece e a senhora fez aqui um montão de casa aqui para agregar sua família isso é muito bonito da sua parte né é não a senhora falou ainda agora foi o que a senhora pode fazer pode fazer foi isso o que eu pude fazer foi isso mas isso já é muito gratificante para os filhos é já tá perto da senhora fica muito satisfeita de viver perto de mim eu ainda tenho dois filhos que não tá aqui mas eu ainda prefiro um dia eles vim morar aqui também mas ainda tem vaga aqui ainda tem ó essa parte de terreno até ali ó Thiago ainda dá aqui umas três casinhas pois é e se eu pudesse eu já tinha feito e é gratificante morar perto da mãe muito muito mesmo amba mãe muito e a neném não quer falar desde já a gente agradece dona Helena para a senhora ter aberto aí a sua porta para gente entrar aqui mostrar a realidade do povo carente em mãe do rio e se você quiser fazer doações aproveite continue doando que a nossa página vai continuar né entregando cestas básicas para essas pessoas que realmente precisam eu tenho um filho que mora lá na invasão ele também ele ele é desagregado ele mora na casa de uma filha minha porque ela essa uma que mora aqui ele ela morava para lá deixou o marido aí ela não quis ficar lá faz essa casa aí ela fez aí ele ela arruma dela lá para ir certo a gente vai vai entrar em contato para ver se a gente consegue localizar ele a gente vai ver a situação dele com certeza a página Marcelo MDR tem esse compromisso de continuar ajudando as pessoas e a gente leva até você as informações minha irmã boa tarde é qual a sua alegria nesse momento a senhora poder tá recebendo uma cesta básica da nossa página e do povo que doaram esses alimentos a para mim é motivo de alegria né porque a gente nesse nesse tanto dificuldade que a gente tá né uma ajuda que a gente tem e a gente agradece muito isso aí ó foi a população de mãe do rio que tem um coração enorme o pessoal de mãe do rio estão de parabéns pela atitude de vocês comerciantes que fizeram doações para fazer essa ação maravilhosa a senhora fica feliz nesse momento está recebendo uma cesta como essa fico agradeço muito de coração mesmo eu que agradeço por a senhora ficar feliz está recebendo a gente queria só dar uma que uma pausa aqui Tiago rapidinho para dar uma mostrada é olha aqui eles moram no lugar bem simples é se você tiver aí e tiver muita coisa alguma coisa para doar eles estão aqui à disposição tá bom então desde já a gente agradece o seu irmão arnaldo ele entrega água é naquela cargueirinha e você pode também solicitar o trabalho dele ele vai até você claro que você vai pagar uma quantia tão simbólica e é tão gratificante o jeito que ele trata as pessoas com carinho que ele tem leva água para você você vai pagar apenas cinco reais por dois galões de água não importa o lugar que é então minha irmã muito obrigado desde já agradeço de coração deus abençoe amém obrigado também e a página macmdr está mais numa casa para entregar mais uma cesta básica para essa família que nesse momento é de tanta de tantos problemas no nosso município e no mundo é a gente teve aí a satisfação de arrecadar alimentos para fazer doações para as famílias carentes nesse momento a gente vai fazer mais uma doação para essa moça aqui que está com essa criança no colo desde já boa tarde qual o seu nome meu nome é cleice boa tarde estou muito feliz de ter recebido essa cesta chegou numa boa hora e que deus abençoe cada um de vocês né que muito feliz mesmo chegou numa num bom momento no bom momento com certeza qual o recado que você deixa para as pessoas que fizeram essa doação que deus abençoe cada um e que eu vou estar orando por mais que eu não conheço mas eu vou estar orando pedindo a deus que abençoe essas pessoas que doaram e que eu não conheço né mas vou pedir para deus abençoar cada dia mais e eu fico muito feliz mesmo ó a página macmdr fica feliz também e eu tenho certeza que quem doou tá feliz quem tá recebendo tá mais feliz ainda e essa realização de felicidade isso é o que importa para cada um de nós desde já eu agradeço viu tá bom obrigado muito obrigado mesmo Deus abençoe vocês e continue com essas ação porque é muito bom deixa as pessoas muito felizes e chegou numa boa hora muito obrigado página macmdr você pode curtir você pode compartilhar compartilhe porque se você não pode ajudar é doando um alimento você pode ajudar compartilhando para que outras pessoas comova com essa ação maravilhosa e possa fazer doações e a gente continuar fazendo essa ação que é espetacular página macmdr levando a felicidade de muita gente em mãe do rio